A cantora Jojo Toddynho, de 26 anos, passou por uma bariátrica, cirurgia que reduz o estômago com a finalidade de ajudar na perda de peso. E agora, nas redes sociais, ela conta os desafios, metas e até sofrimentos. Ela também mostrou o resultado de como está. Vamos saber tudo. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Jojo Toddynho quer emagrecer e para isso se submeteu há 15 dias a uma bariátrica, aquela cirurgia conhecida por reduzir grande parte do estômago. A artista revela que a decisão ocorreu após dois episódios. Um deles durante a dança dos famosos da TV Globo, quando sentiu dificuldades e limitada a alguns passos. E também, quando foi a Disney e não pôde brincar em uma atração, pois não cabia na cadeira. Me deu gatilho e falou, Jordana, você se ama, você se respeita, você se valoriza, mas vamos ter um cuidado a mais com essa saúde? Foi a hora que eu me questionei, né? É a hora de virar a chave. Jojo revela que estava com 160 quilos e que teve que perder 20. Subiu na mesa da cirurgia com 140. O médico da artista, Fábio Viegas, afirmou que ela fez uma videolaparoscopia, considerada menos invasiva. Com 90% do estômago removido e também que inibe a produção da grelina, um hormônio responsável pela fome. O objetivo é que Jojo perca de 30 a 50 quilos. Ela quer ficar com 90. 85, com 90, tô ótima. O tempo depende também das respostas metabólicas que ela pode desenvolver. O médico explica que a cirurgia não é indicada para todos os casos. Bariátrica não é a única saída. Existem várias saídas, existem vários tratamentos. Cada paciente deve ser tratado de uma maneira individualizada. Agora, Jojo tem um desafio da pós-bariátrica, que é se adaptar a um estômago que cabe pouca comida e bebida, independentemente do que for. A nutricionista Renata Branco revela que todas as fases são complicadas, pois é tudo muito restrito e que Jojo passou o dia somando apenas uma aguinha. Depois, uma alimentação pastosa. Para quem gosta de mastigar é bastante sofrimento. Em um dos vídeos que Jojo publicou nas redes sociais, ela conta que chorou porque sequer consegue beber muita água. Gente, a única coisa dessa cirurgia que está me deixando completamente revoltada é água. Eu bebo muita água e tenho que ficar bebendo de goladinha. Está me irritando num grau. No grau. Falei, ai gente, eu já até chorei. Falei, quando que eu vou poder beber água normal? É horrível. Eu fui, dei um goladão. Bebi água. Sabe quando tu bebe aquela água na gana, assim? Minha filha... Foi aquela coisa... Voltou tudo. Parecia uma borracha de água. Ai, gente. Gente, posso nem forçar. Que a água volta toda. Só como um negocinho. Isso. Meu chocalho. Vou tomar uma sopete, uma sopete. Já tomei minha sopinha. Não consigo tomar muito. Já fico cheio. Três colherzinhas. Já fiquei saciada. Agora eu estou aqui. Outbet, né, bebê? Vamos conversar. Beba água. Aguento mais beber esse pouquinho de água. É sobre isso. E não está tudo bem. Estou tendo um problema muito grande. Come. Aí eu tenho que vir aqui. Na outra. Está de virar assim. Eu sinto muita sede, gente. Muita. Em outro, ela mostrou algumas transformações do corpo. E até revela que o bumbum diminuiu. Gente, minha bunda está diminuindo. Estou apavorada. Olha isso. Que ódio. Sobre cirurgias separadoras, ela cogita apenas mais uma outra. A troca de silicone. Ela pretende sair de 1,50 litro para 580 ml. Ó. Durinha, bebê. Não precisa fazer nada. De academia, perco tudo isso. Falei que eu ia trincar esse abdômen. Só trocar o silico. Olha, minhas cicatrizes. Ó. Já está tudo fechadinho. Aqui, na boca do Todd. Debaixo do peito. E aqui do lado, praticamente, já sumiu. Só trocar o silico. Mesmo com poucos dias após a bariátrica, Jojo diz que está se sentindo mais bonita e mais gostosa. Até cogita fazer coisas que não conseguia anteriormente, como pular de paraquedas e ir a um tobogã. Dissolvendo uma capa que não vai fazer mais parte do meu futuro. Capa de gordura. E aproveitar tudo que você não conseguia. Isso. Por conta do peso. Acho que eu vou ficar mais ousada. Em entrevista ao Fantástico, ela rebateu quem está criticando por recorrer a uma bariátrica para emagrecer. Só quem me cancela, amores, é Deus e o banco. O banco nem tão cedo. E Deus só quando ele quiser. Não corta essa parte não, que é ótima. Polêmica do dia. Jojo Toddynho mentiu. Falou que não ia fazer a bariátrica e fez. E qual é o problema? Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que vir aqui e contar todos os meus passos. Vocês já ouviram dizer que o segredo do sucesso, ó... Cala a boca. Conquista primeiro, depois você conta. Até quem está do teu lado tem o mesmo sangue que você torce contra você. Imagine numa rede social que tem 27 milhões de pessoas que você não conhece. O segredo do sucesso está aí. Cala a boca. Vai fazer? Vai comprar um carro? Comprar uma casa? Vai viajar? Fica quieto. E outra coisa. Cirurgia, por mais mínima que seja. Tem risco. Tem seus riscos. Desde o momento que você toma uma anestesia, tem seus riscos. Eu optei pela saúde. Optei por uma vida melhor. Estética? Isso daí não... Se eu fosse boba pro negócio de estética, já tava com botox, cheio de coisa na cara. Eu não preciso disso. O que vale pra mim é a minha saúde. A minha saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. Quem gostou bem e não gostou, não posso fazer nada. Butterfly. É isso aí. O que acharam dessa nova fase da Jujô Toddynho? Já chegaram a passar por alguma cirurgia semelhante? Deixa aqui nos comentários. Esperamos que ela consiga atingir os objetivos pessoais dela que seja realmente mais focada na própria saúde e que seja acima de qualquer coisa e de qualquer corpo ou peso feliz. Bom, por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma